Coceira intensa, ferida e até infecções. A sarna pode provocar queda de pelos, lesões com crostas e deixar o pet muito debilitado. A doença é provocada por ácaros que se alojam na pele do animal e delas se alimentam, ali eles proliferam. Existem três tipos de sarnas em cães, dois deles são contagiosos. A sarna sacóptica, por exemplo, mais conhecida como escabiose, pode se espalhar pelo corpo inteiro do cachorro. Além de coçar muito, cascas se formam na pele por causa das feridas e ela pode ser transmitida para os humanos. A otodésica afeta apenas cães e gatos e atinge principalmente os ouvidos, causando uma inflamação que pode evoluir muito mal. O terceiro tipo de sarna não é contagioso, mas é incurável. A sarna negra, como ficou conhecida, ou a demodésica, geralmente passada de mãe para o filhote, na amamentação. A escabiose, o tipo mais comum, provoca um forte incômodo como todas as outras. Geralmente aparece nas orelhas, no peito e na barriga. O animal, além de muito irritado e cansado, pode perder o apetite em razão do desconforto e da dor. Apesar de ser uma doença comum, a sarna exige cuidado e vigilância. A otite canina, muitas vezes, é uma consequência desse tipo de sarna. A sarna é contraída de outros animais e dos espaços infectados. Passeios pela rua, parques e praças são potenciais de transmissão. O que cura algumas dessas sarnas? Um antiparasitário potente, higiene adequada dos espaços e banho regularmente com produtos eficientes, prevenção. E disso a gente entende. Quando o assunto é saúde animal, escolha Chemtech. O que 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 é saúde animal, escolha Chemtech.